Vamos fazer o seguinte agora, vamos direto para a ressacada porque tem havaiano de aniversário no final de semana. Cleiton Ramos está por lá e vai contar tudo pra gente. Boa tarde Cleiton, é isso mesmo? Tem aniversário na ressacada? É verdade, Mancha, boa tarde pra você. Tô com uma saudade dessa idade. Mentira, não faz tanto tempo assim. Não tem tanta diferença também não. Então, ídolo da torcida, Marquinhos Santos, tá aqui do meu lado, 37 anos de idade, vai completar amanhã. Já anunciou que vai encerrar a carreira no final do ano como atleta. Vai ser mais um corneta que vai ficar aqui nas arquibancadas. É uma data especial pra você no ano que você vai colocar ponto final nessa carreira brilhante, hein Marquinhos? Boa tarde. Boa tarde Cleiton, é uma data brilhante, né? Como a gente vinha comentando, entrei aqui com 17, vou sair com 37 de dentro do campo, né? Mas acredito que tudo que eu pude fazer e que eu queria fazer, eu conquistei, né? Dentro do campo, as minhas conquistas foram maravilhosas e eu fico muito feliz de poder ter feito uma história vitoriosa, uma história emocionante dentro do clube que eu sempre amei. Agora, Marquinhos, eu acompanho o seu começo lá atrás, cabelinho, né? Comprido. Pô, agora deu um ar. É, não tem jeito, né? O cabelo caiu. Mas, cara, meu carisma, minha simpatia e meu caráter, ele não mudou, né? Então, eu fico bastante contente porque eu fui um vencedor. Da onde é que eu saí, muitas pessoas não acreditavam no meu sucesso, mas eu nunca liguei porque as pessoas pensavam. Sim, fui atrás dos meus objetivos, dos meus sonhos. E hoje, sigo de exemplo para muitas pessoas do meu bairro, da minha cidade, do meu time. Então, eu fico contente de poder ter marcado uma história, gravado uma história, como eu falei, dentro do Havaí Futebol Clube. O filho do seu Luiz. Eu tentei trazer o Mesquita, ele está na escolinha, né? O Mesquita que tem um papel importante na sua carreira, enfim. Mas ele falou, ó, não vou poder estar lá. Mas ele falou que você disse bastante empolgado para a sua esposa te assistir em casa. Então, aproveita aí para mandar um abraço para ela. Um beijo também, né? Ah, pelo jeito que tu está te falando, ele deve estar atrás de mim, né? Tu sempre quer essas surpresas. Olha aí quem está aí, ó. Olha aí quem está aí, ó. Olha só, a filha, a Heloísa, a esposa, a Jaqueline, um buquê lindo de flores, casal bacana. Tu não sabia nada disso, não. Tu falou para ela te assistir, né, Danás? Falei, saí de casa, falei que ia passar na Record para ela me assistir, né? Mas na hora que tu já fez essa pergunta, tu é cheio de surpresas, né, Cleide? Principalmente comigo, tu sempre, cara, fazendo matérias especiais, matérias legais. E obrigado, Cleide, mais uma vez. E a gente gosta de ti. Cara, obrigado. E é recíproco, eu também tenho um carinho especial por ti. Toda vez que tu me liga, eu sou obrigado a te atender. Não porque eu quero, mas porque tu me força a fazer isso. Porque sempre tu me tratou com respeito, com carinho, né? E é um cara que eu posso dizer que eu fiz uma amizade dentro do futebol e quero levar para o resto da minha vida. Tem essa princesa aqui, Heloísa, tem um filhão que está na aula também, né, que infelizmente não pôde vir e está em prova. Agora, o que tu gostaria de falar para essa guerreira aqui, ó? Já que no final do ano tu vai passar mais tempo com a Jaqueline, né? Não vai dividir quarto com ninguém agora, né, com boleirada, só com ela. O que tu gostaria de falar para ela aqui, ó, cara a cara, tete a tete? Cara, é só agradecer por tudo que ela fez por mim, né? Às vezes sendo o pai da casa, a mãe, como ela vem sendo sempre e às vezes o pai, né? Porque na nossa carreira a gente dificilmente, a gente está sempre nos momentos difíceis, nos momentos, né, de aniversário, por exemplo, né? Eu não vou estar no meu aniversário junto com eles, né? Mas vou estar no dela, que o dela também é na semana que vem. E só tenho a agradecer por tudo que ela fez por mim, né? Porque todo mundo vê o Marquinhos fazendo gol, a alegria que o Marquinhos dá, uma alegria que o Marquinhos proporciona. Mas a gente é de carne e osso, a gente também passa dificuldade, tem momentos das lesões. E nesses momentos foi a pessoa que ficou do meu lado, foi a pessoa que eu falo, que eu brinco com ela, eu raptei da família dela, né? Com 15 anos, então, é uma vida que a gente tem junto. Era a menina que estudava comigo, que eu escolhi para ser a mãe dos meus filhos e a esposa para o resto da minha vida. Oxe, e aí? É recíproco, né? E apesar de tantas dificuldades, alegrias muitas também, né? Mas a gente sempre lembra, principalmente a parte ruim, né? Das lesões, muito difícil, mas estamos aí, né? Tem que ser, né? Vai fazer o quê? Não tem como fugir? E essa menininha aqui, o que o senhor ia te falar para o papai? Paralá, paralá, paralá. Temos papai, né? Sim. É, tá tímida. Com essa cena aqui, a gente serve com essa família linda. Não poderia ser diferente, né, Marquinhos? Porque a gente sabe que está chegando aí, ponto final de uma carreira, mas ser diferenciado merece, viu? Obrigado, Cleito. Obrigado, pessoal da Record, que sempre me abriu a casa, né? Para poder me expressar, para poder passar ao meu lado, principalmente do meu lado humano, né? Porque muita gente me vê dentro de campo, às vezes, algumas atitudes dentro de campo não condiz com o que eu sou na pessoa, né? Peço desculpas às pessoas que algumas vezes chateei e fiz algumas besteiras na minha carreira. Mas uma carreira de quase 700 jogos como profissional, se eu errei 3 ou 4 vezes, foram muito. Então, isso aí, pelo total de jogos, pelo total de partidas, pelo total de decisões, foram muito poucas. Mas, mesmo assim, eu peço desculpas, principalmente para as pessoas do nosso rival, né? Que, apesar de ser rival, a gente não é inimigo. Mas, algumas vezes, eu extrapolei e peço desculpas e que isso aí passe um pano em cima. E sei que algumas pessoas não vão esquecer, vão sempre olhar o Marquinhos com um pouco de ódio. Mas, cara, se eu tenho alguma coisa a pedir, peço desculpas. E eu sou essa pessoa, assim, familiar, amigo dos meus amigos. Tenho um carinho especial pelo pessoal do Bom Viver, do Jardim Marcos Antônio, de Biguassu, de Serraria, onde é que eu nasci, cresci e aprendi tudo, né? Colégio Tandamara, que foi o meu educador para a minha vida. Então, Cleiton, obrigado e, mais uma vez, parabéns por essa homenagem que, mais uma vez, me pegou de surpresa. Tu é o volante que eu nunca queria ter que jogar contra. Valeu, com essa imagem a gente encerra amanhã, Mancha, o M10 será M3.7. Volto contigo, grande abraço.